Ao vivo, zumbado pé de manga, Carlos Augusto e o Manel, Carlos Augusto e o Manoel, hein? Ei Manoel, puxa a porta do banheiro, tá feio, ele tá pegando aí, tá bonito esse lado aqui, mas tá pegando a porta do banheiro, aberto. Obrigado Manoel! É o canal Ciroquí do Recanto Direto, tumbado pé de manga Patrocínio Pé de manga Pé de manga Patrocínio Pé de manga, Carlos Augusto Ao vivo Obrigado amigos, gostem de compartilhar nosso canal, se inscrevam Canal Ciroquí do Recanto, divulgando a Ciroquinha Ciroquinha brasileira e a Ciroquinha do Recanto da Zema, hein? Aqui fica bom E a força amigo, cadê a força, cadê a direção, Carlos Augusto? Errou Errou A filha, sabe quem é aquele moleque? Canal Ciroquinha do Recanto Direto do Recanto da Zema Ciroquinha do Recanto da Zema Vai do pé de manga Vai do pé de manga A partida entre Manoel e Carlos Augusto Patrocínio Patrocínio Pé de manga Alô pessoal de Ceilão, Itaguatinga Pessoal do Recanto Fundo A 200 102 Pontchope Neto Alô Toca do Coelho Toca do Coelho Este canal do Ciroquinha do Recanto Direto do bado Pé de manga Ô Gaivota Um abraço Você não sabe jogar cenuco, mas estamos juntos Olha o casaco ganhando todo mundo aqui, ó Ganhando manazinho Tô apenas manazinho Ô Gaivota Aparece aqui, cadê o Gaivota? Ponte do Chope Top Beer Mix Bar Neto Piauí Ô Piauí Um abraço É o canal do Ciroquinha do Recanto É o canal do Ciroquinha do Recanto, hein? Curta, compartilha nosso canal Se inscreva no nosso canal É o canal Ô bora me matada, manazinho Caprichou, hein? Capricha, hein? E vira E vira Olha pro lanço, hein? Errou, manazinho Errou, manazinho Errou, manazinho O Ciroquinha se lascou, hein? Hehehehe Tirou duas balas da boca Ainda dá Olha o banazinho que ganhou essa, hein? Caso Augusto O banazinho que ganhou essa O banazinho que ganhou essa Você fez besteira, Caso Augusto É o canal do Ciroquinha do Recanto É o canal do Recanto ao vivo É o canal do Ciroquinha do Recanto ao vivo É o canal do Ciroquinha do Ciroquinha do Ciroquinha do Ciroquinha do Recanto ao vivo É o canal do Ciroquinha do Ciroquinha do Ciroquinha do Ciroquinha do Ciroquinha do Ciroquinha do Recanto ao vivo Se inscreva no nosso canal E ajude a Ciroquinha do Recanto à Ciroquinha do Brasil é o canal Silvio que tu recanto ao vivo do pé de manga uma partida de quem Manel e o Carlos o que é que aconteceu com o senhor moço mas depois de 3 a 0 você vai perder essa é difícil mas tá difícil não não faz besteira casal Augusto e aí Manel ganhou a primeira hein era uma cenoura